Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu venho trazer para vocês um perfume bem maravilhoso. Maravilhoso, não maravilhoso de exuberante, mas sabe aquele perfume cheirinho de gente limpa, de casa de rico? Eu associo esse cheiro com isso, é um cheiro fresco, gostoso, sofisticadíssimo, muito maravilhoso. Gente, esse perfume é um floral frutado, também de 1991, Jaqueline, você só traz perfume antigo. Gente, a minha coleção pessoal é muito noventista, sabe? Eu gosto muito da vibe desses perfumes, então assim, o que eu venho trazendo recentemente para vocês, eu tenho os atuais? Tenho, só que o que preenche meu coração são esses mais antigos, porque eles me trazem muitas sensações e eu quero passar essas percepções para vocês, para você que conhece, para você que não conhece, que pode conhecer e se apaixonar, assim como eu, porque eu amo, eu já tive esse perfume há um bom tempo atrás, creio que uns 10 anos. Esse perfume, ele tem a versão importada e a versão nacional. A versão importada, ela é excelente, durabilidade, projeção, agora a nacional peca muito, tá? Então, às vezes você conheceu essa versão nacional e não tenha tido uma boa experiência com esse perfume, porque o pessoal realmente não gosta. Eu já tive a oportunidade de provar o nacional e realmente é bem um body splash, assim, muito fraquinho. Deixa muito a desejar e não é o mesmo desempenho do importado. Então, vamos parar de falação, eu vou mostrar para vocês de quem que eu estou falando. Vocês já devem ter visto aí na foto da capa do vídeo. Este, ai gente, eu sou encantada por esse vidro. Olha que coisa linda! Esse vidro, ele é inspirado numa obra de arte, tá? A aparição do rosto da Afrodite. Ele é lindo, é uma boca e um nariz. E ele é, ó, todo... Esse perfume, gente, eu amo esse vidro. Eu acho ele tão diferente, maravilhoso. Se você ver de longe, você não nota que é uma boca e um nariz. Lindo, né? Vou mostrar mais de partinha. Tem aqui, ó, a assinatura. Lindíssimo! Eu vou falar para vocês agora um pouquinho das notas desse perfume. Ele tem também muitos ingredientes, eu não vou falar todos. Característica de perfumes anos 90, se usavam muitos ingredientes. E eu acho que é por isso que saíram fragrâncias, assim, tão bem feitas, sabe? Então, pessoal, no topo dele tem abacaxi, limão. O limão desse perfume, ele é muito presente, tá? E é um limão agressivo. É o cheiro de sumo de limão, da casca mesmo. Tem toranja, tem ameixa. Eu não sinto a presença da ameixa nele, tá? Tem framboesa, pêssego, também não sinto. Eu sinto uma explosão cítrica bem forte, bem presente. E o limão é muitíssimo característico. Eu vou espirrar para sentir a saída dele. Muito limão, gente. Cítrico, cítrico, cítrico demais. E aí, no coração, aí tem a presença da íris, pau rosa, lírio do vale e jasmin. Essas flores dão aí uma sensação atalcada, bem característica também dos perfumes dos anos 90, 80. Os clássicos trazem muito isso neles, né? Essa percepção aí do talco, mas é leve, não é uma coisa muito pesada, aquela coisa que você fala, tem talco aqui. Não, é uma coisa lá no fundo. E na base, que dá uma adocicada, depois que ele evolui na saída, você não vai sentir isso. Você precisa esperar o perfume acontecer. Ele começa a mostrar um coco surpreendente, que dá uma adocicada, uma água na boca. Ele vai sumindo um pouco esse lado cítrico dele e vai aparecendo esse lado mais doce, bem cremoso, de coco. Tem baunilha. A baunilha nele também é bem presente. Ai, é muito bom, gente. E além disso, ele leva sândalo, tem fava tonka, patchouli, âmbar e muito mais notas. Eu falei algumas, que são as que eu considero que estão mais presentes aqui. Então, ele é basicamente uma saída cítrica explosiva com limão, né? E depois ele vai entrando o coco, a baunilha, que vai adocicando e deixando ele assim. É um perfume, gente, confortável, tá? Bem sofisticado. Não é uma bomba explosiva que você chega esfregando esse cheiro na cara das pessoas, não. É um cheiro de limpeza. É um cheiro discreto, mas é muito gostoso. É aquele cheirinho que você passa perto da pessoa, você fala assim, Nossa, gente, que pessoa cheirosa, né? Que cheiro gostoso, que cheiro agradável, nada ofensivo. Ai, é um... Gente, a saída é um cheirinho de pé de limão. Você passa perto da árvore do limão, do limoeiro, você passa perto do limoeiro, você vai sentir esse cheiro de limão, de pé de limão. Tô aqui, gente, com a minha colinha aqui, que quando tem muitos, muitas notas, eu dou uma batida de olho pra lembrar, pra falar, porque tem notas como ameixa, eu não sinto aqui, nem pêssego, mas eu queria citar. Então, gente, é isso. É um perfume que tem um leve sabonetadinho, leve, tá? Não é uma coisa que todo mundo vai sentir, mas é fresco e doce ao mesmo tempo. Muito confortável, muito gostoso. Eu vi umas pessoas, em algumas resenhas, falando que isso aqui tem cheiro de cigarro. Gente, eu gostaria de entender aonde que a pessoa associou que esse perfume tem cheiro de cigarro. Não é possível. Não tem cheiro de cigarro, gente. Nada. Não tem nada. E são várias pessoas, tá? Que relataram que sente algo de cigarro, mas eu não sinto. Acho que é um perfume nada agressivo, é um perfume bem usável pro dia a dia, pro calor, pra você que vive aí num lugar muito quente. Esse perfume aqui é bem indicado pra você, né? Pro dia a dia, pra sair, um dia muito de sol, muito quente. Pode usar que é sucesso, que é muito cheiroso, muito gostoso, muito agradável. E uma peça decorativa. Eu precisava ter um ali entre os meus, porque ele é muito bonito, gente. Eu acho ele belíssimo. Que vidro lindo. Bom, então é isso, gente. A durabilidade dele, na pele, umas cinco horas, projeção, boa, uma hora. Depois ele fica rente a pele, tá? Não é uma bomba explosiva, como eu já disse pra vocês. Não é um perfume pra chegar chegando. É pra você se sentir bem, cheirosa, confortável. É um perfume pra você. E nas primeiras horas, na primeira hora ali, pra quem sentir, também vai ficar bem encantado com o seu cheirinho. Se você for criando camadas com ele, é uma coisa que eu notei. Você passa, criar camadas, pra quem não sabe, creio que todo mundo que assiste os canais de perfume deve saber. Criar camadas, é você passa ele, na roupa, no corpo, dali uns 20 minutos, você vem, passa de novo, mais um pouco, depois você passa de novo, passa um pouco no cabelo, você vai criando camadas da fragrância. O que que acontece? Isso garante uma melhor durabilidade, e também uma projeção, né, mais duradoura. E, se você for reaplicando aí, de hora em hora, você vai tá sempre com um cheirinho fresco e maravilhoso. Do Laguna. Gente, é o perfume, esse perfume se chama Laguna, eu não sei nem se eu falei no começo. Ele, é de Salvador Dalí, né, leva esse nome. E o Laguna, gente, ele faz muito jus ao nome, tá? Ele tem cheiro de Laguna, gente, eu não consigo explicar. Isso aqui é totalmente, o nome foi dado, exatamente o cheiro da fragrância, tem cheiro do que? Tem cheiro de Laguna. Laguna. Pra mim, esse perfume tem cheiro de Laguna, o nome faz jus à fragrância. É assim, perfeito, encaixou como uma luva. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica de perfume. Você que gosta de perfume fresco, pode comprar esse perfume, esse perfume não é caro, é um importado super acessível. Esse vidro meu aqui é enorme, de 125ml, eu paguei bem barato dele. Não é caro, dura uma eternidade, a vida é gigante, ó, quase o tamanho da minha cabeça. E vale super a pena. E é bonito, decorativo, super indico, pessoal, pra quem gosta de um perfume levinho e fresco, esta é a sua fragrância. Então, gente, se inscreve no meu canal, deixa aí os seus comentários, compartilha com suas amigas, com seus amigos, eu acho esse perfume, outra coisa, super compartilhável, tá bom? Esse aqui dá pra usar homens e mulheres, eu acho que ele não tem característica, assim, ou muito feminina, ou muito masculina, não. É um perfume fresco, bem compartilhável, dá pros homens usarem tranquilamente, sem sair por aí, cheirando perfume de mulher. Bom, chega de falação, gente, senão daqui a pouco eu volto com mais informação. Um beijão, e até o próximo vídeo.